2023 fechou com redução de homicídios em Guarapari. A queda foi de 24% comparado com o ano anterior. A maioria dos casos foi solucionado e nossa equipe conversou com o delegado sobre os crimes que ainda não foram resolvidos. Guarapari teve redução de homicídios em 2023. No período foram registrados 21 assassinatos. Em 2022 foram 27, o que representa uma queda de 24%. O delegado da divisão de homicídios e proteção à pessoa comemora o resultado. O resultado de um trabalho, de suar a camisa mesmo, de trabalhar muito, correr atrás, e são vários fatores. Mas com certeza de nossa parte o principal fator é ir atrás de homicídio, iniciar as investigações de homicídio o quanto antes, prender homicídios, o que a gente faz aqui todo dia. Segundo o Franco, dos assassinatos registrados em 2023, 60% já foram solucionados. A nossa ideia é resolver o homicídio e prender o homicídio o mais rápido possível. Conseguimos resolver já 60% dos homicídios ocorridos em 2023. Tenho certeza que esse índice vai aumentar e a população pode contar com a gente, passando informação que é o que nós queremos. Um dos casos que teve bastante repercussão e ainda não ganhou um novo desfecho foi o do homem que teve o corpo desovado em um terreno baldio no bairro Lago Afunda em março de 2023. De acordo com o delegado, o caso aconteceu por conta de uma briga de bar. O autor do homicídio foi identificado, mas ainda não foi preso. Já foi concluído, só que não teve denúncia ainda. Então a gente não pode divulgar o nome porque não teve denúncia por parte do Ministério Público. Mas a parte da polícia já foi feita e a gente está guardando informações para prender o autor, que ainda não foi preso. Neste ano, três homicídios já foram registrados. Em 1º de janeiro, Pablo Farias Viana foi encontrado na praia de Setibão com cortes na cabeça. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e encaminhado para um hospital da Grande Vitória em estado grave. Mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. O delegado diz que ainda não tem informações sobre o que teria ocorrido nesse crime. As investigações estão em curso, sob sigilo. É um caso que está no nosso Instagram. Publicamos lá a imagem do Pablo e pedimos ajuda da população com informações sobre autoria, motivação e paradeiro dos suspeitos. No último sábado, um homem de 41 anos foi morto a tiros no bairro Camorugi. O assassinato aconteceu depois que o homem bateu na esposa. O delegado disse que as investigações desse caso estão caminhando, mas que mais informações não podem ser passadas. Um crime que ainda não prendemos o autor, já sabemos quem é, então no momento está sob sigilo.